Olá, meus amores! Como vocês estão? Eu estou bem, me chamo Ronede, sou professora do componente curricular História, certo? E aí, vocês estão preparados para mais uma aula de História? Tenho certeza que sim. Então, vamos lá para o nosso combinado, procurar aquele local bem tranquilo, sossegado aí na casa de vocês. Encontraram? Ótimo! Agora que já estão acomodados, vamos pegar o nosso material, o nosso livro de História. Isso mesmo! Se nossa aula é de História, temos que pegar o livro de História e iremos abrir na página 10. Abriram? Ótimo! Vocês irão encontrar essa página aqui, não é isso? É uma página 10, onde o título diz Eu Sou Assim. Agora que vocês já viram o título, reserve um pouquinho aí o livro de vocês, coloque ele bem do ladinho e vamos escutar primeiro uma história aqui que a professora Ronede aqui vai contar para vocês. Olha, eu vou contar para vocês a história do Eu Sou Assim e vou te mostrar de Enzi Janiski, certo? Primeiro começou assim e aí ele faz e diz Oba! Aqui estou eu, cheguei ao mundo, assim eu vou te mostrar tudo o que tem em mim. Ele está dentro de uma caixa dizendo que vai mostrar tudo o que tem em mim. E aí ele começa, meu cabelo, hum! Mãe natureza, muito obrigado, cada um tem seu penteado, cada um tem seu penteado. Realmente, eu sou assim, você é do seu jeito, cada um tem um jeito do seu cabelo e todos vão viver felizes, independente da maneira que seja o seu cabelo, o meu ou do colega. Depois ela aparece e diz, olhos, presta atenção, olhos pequenos, olhos grandes, olhos chorando, olhos piscando, olhos de óculos, olhos de óculos, eu sou assim. E você, como será? Para o belo mundo contemplar, seja o andar, voar ou nadar. Para isso que servem os meus olhos, independente se ele é azul, verde, castanho, preto. Não é assim, meus amores? Depois ele me disse, sabe o quê? O meu nariz. Olha aqui o meu nariz. E aí, para que servem o meu nariz? Para tudo tem seu cheiro. E olha onde é que meu narizinho está? No bumbum do porco, sentindo ou não o aroma do porco, não é isso? Depois ele me disse que eu tenho, sabe o quê? Orelhas. Quem é que não tem orelhas? Todo. E para que servem as minhas orelhas? Para o barulho, às vezes atrapalha. Não é isso a minha orelha? Pode ser orelha grande, orelha pequena, mas eu sou assim. Independente, eu sou assim. E me acho lindo ou linda do jeito que eu sou. Assim. E aí tem, para que minhas orelhas? Ele disse que o barulho, às vezes atrapalha. Já o silêncio nunca falha. Por onde é que eu escuto? Pelas minhas orelhas. Depois ele vem e me diz que eu tenho boca. E eu sou assim. A minha boca é assim. Ela pode estar fechada, ela pode estar aberta, ela pode estar triste, ela pode estar com raiva. E é a minha boca. E cada uma boca, cada pessoa tem a sua boca. E a minha é assim. E para que serve? Se tem boca ou é picudo, um beijinho cura tudo. Depois, ele aparece, sabe com o quê? Com o pescoço. Olha a girafa com o seu pescoção. E olha o meu pescoço. E ele diz, ele segura a nossa cabeça. Não importa o que aconteça. Depois, ele vem e me diz, braços e mãos. Isso mesmo. Todo mundo tem seus braços e suas mãos. Não é isso, meus amores? E aí, olha, braços e mãos. Para, pode acariciar e abraçar. Só não vale arranhar, porque eu sou assim. E você é de outro jeito. Mas nós todos somos iguais perante a Deus. Depois, ele vem com a minha barriguinha. Tem gente que tem a barriguinha grande, outros tem a barriguinha pequena. E cada uma é do seu jeito. E aí, para que serve minha barriga? Ela é redonda e está sempre comigo. Bem no meio, tem o quê? O meu umbigo. Depois, ele veio com o meu bumbum. Tem gente que tem um bumbum arrebitado. Tem gente que tem um bumbum mais baixinho. Mas todo mundo tem o seu bumbum. E eu sou assim. Cada um é do seu jeito. E é o que ele diz? De onde saiu esse cheiro? Acho que é preciso de um banheiro. Olha a criancinha e o elefante, tudo com o bumbum para cima. Interessante, não é, meus amores? Depois, ele vem sabe com o quê? Pernas. E para que servem minhas pernas? Podem ser longas ou curtinhas, porque eu posso ser alta ou baixinha. Não importa. Elas são minhas e eu sou assim. Depois, vem o quê? O meu sorriso. Tem sorriso banguero. Tem sorriso de orelha a orelha. Tem sorriso tímido. Mas não importa, porque somos todos geniais. Você, eu e os animais. Então, independente da maneira que eu sou, eu me amo, porque eu sou assim. E eu sou um espelho de Deus. Vocês são o espelho de Deus. Vocês são filhos dele. Independente se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é moreno, se é branquinho. Certo assim, meus amores? E aí, gostaram da história do eu sou assim e eu vou te mostrar? Pronto. Agora, você já sabe do que se trata a nossa aula. Da maneira como você é. E que você tem que se amar dessa maneira que Deus colocou você no mundo. Certo? Então, vamos lá agora para o nosso conteúdo. Diz assim. Existem diversos fatores que tornam as pessoas semelhantes ou diferentes umas das outras. Observe. O que é que vocês estão vendo aqui? Uma menina, né? Ela é mais alta do que um menino. Estou vendo duas crianças. Uma alta, uma baixa. Uma menina, outra menina. Vamos lá ver o que é que diz aqui? Mariana tem cabelos pretos, pele morena e olhos castanhos. Ela é uma das meninas mais altas, uma das meninas mais altas da escola, onde estuda. Já do outro lado, se chama Pedro. Tem cabelos ruivos, olhos castanhos e pele clara com sardas. Como ela é baixa em altura, fica sentada na primeira fileira de carteiras, na sala de aula. Aí ele pergunta. Quais as principais diferenças que podemos observar entre Mariana e Pedro? E quais as semelhanças? Vamos lá ver quais as diferenças. Quais as diferenças? Olha, as diferenças. Que Mariana, ela é o quê? Uma menina. E Pedro é um? Menino. Isso mesmo. Depois, qual a cor do cabelo de Mariana? Isso, o cabelo de Mariana é preto. E o cabelo de Pedro é ruivo. Depois, vamos lá para o tamanho. Isso mesmo. Mariana, ela é o quê? Alta. E Pedro, ela é o quê? Baixo. Estou gostando de ver. Agora, vamos para o rosto. Mariana, ela tem pele morena. E já Pedro tem pele o quê? Isso. Clara, com sardas. Aquelas manchinhas pequenininhas. Essas são as minhas diferenças entre Mariana e Pedro. Aí, vocês podem perguntar, professora, e tem alguma semelhança entre eles? Vamos lá descobrir? Diz assim. Mariana e Pedro tem o quê? Tem algo aí que os dois têm iguais. Leiam novamente. Leiam novamente. Hum, já encontraram? Isso mesmo. Tanto Mariana quanto Pedro têm olhos castanhos. Então, essa é a minha semelhança com Pedro. E vocês? Vocês já procuraram analisar qual a sua semelhança com o seu colega ou sua colega? E qual as suas diferenças? Hum? Se não pararam para analisar quais as diferenças e quais as semelhanças, a partir de hoje, vocês irão analisar. Tenho certeza que vocês irão olhar se sua amiga ou seu amigo é mais alto, se ele é mais gordinho ou mais magrinho, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele. Mas não esquecendo que independente das semelhanças ou diferenças, não podemos em nenhum momento julgar ou zumbar do nosso colega. Porque a história diz o quê? Que eu sou assim. E se eu sou assim, foi porque Deus quis que eu fosse dessa maneira. Certo? Então, em nenhum momento nós podemos colocar apelidos nem zumbar dos coleguinhas. Combinado? Ótimo! Embaixo, vamos continuar, ele diz assim. Um dos aspectos que geralmente percebemos nas pessoas são as características físicas, pois são as mais visíveis. Que são características físicas, professora? Tamanho, cor de cabelo, cor da pele, cor dos olhos, certo? Essas são as características físicas, porque são as mais visíveis. Mas nós temos outras características que são emocionais, mas essas são mais difíceis de ser identificadas. E as físicas ficam muito mais fáceis da gente ver as diferenças ou as semelhanças, certo? Essas características fazem com que cada pessoa possa ser identificada por si e pelos outros, formando uma parte de sua identidade pessoal. Vamos lá para a página 12, meus anjos? Passem aí para a página 12. Na página 12, ele diz assim. Observe o grupo de amigos na ilustração abaixo e responda as questões. Como assim, professora? Olha, a mesma imagem eu imprimi e eu tenho aqui. Vocês estão vendo que aqui nós temos quatro colegas. Um, dois, três, quatro. Temos duas meninas e dois meninos. E aí agora nós vamos começar a analisar as características físicas desses quatro colegas. Vamos lá comigo? Vou colocá-los aqui e vocês vão ajudar a professora aqui a responder, certo? A primeira questão, ele já me deu respondida, não foi isso? Aqui no livro de vocês, olha, onde ele diz assim. Com base nas características de cada criança, representada na ilustração, preencha a tabela a seguir. Veja um exemplo. Aí ele já colocou o número um. Porque no exemplo ele disse assim. Camila tem sardas no rosto. Como é que eu vou descobrir quem é Camila? Eu vou lá analisar a imagem. Olhar direitinho. Hum, Camila é a número um. Ela é a que tem as sardazinhas no rosto. Então, o líder já me deu respondido aqui o número um. Agora, ele me disse assim. Vinícius é o mais baixo dos amigos. E quem será um dos mais baixos? Será que é o número dois, ou três, ou quatro? Dos amigos. Quem é o mais baixo? Hum, isso mesmo. Vinícius é o número três. Então, eu irei lá colocar aqui o número três. Depois, ela me disse assim. Júlia tem olhos castanhos. Hum, olha. Eu já sei que Camila tem olhos azuis. E ela é a menina. Só tem duas. Então, se não é Camila, Júlia vai ser a de número quatro. Não é isso? Aí, eu vou lá e realmente, os olhos de Júlia são castanhos. Então, aqui eu irei colocar o número quatro. E sobrou quem? André. E aí, ele me disse qual característica física de André. André é o mais alto. André é o mais alto. Hum, deixa eu olhar. Realmente, André, que equivale ao número dois, ele realmente é o mais alto. Então, eu irei colocar aqui o número dois. Muito fácil. O que é que eu tenho que fazer? Só prestar atenção na imagem e vim aqui olhar o enunciado para poder entender qual deles aqui se encaixa no enunciado abaixo. Não é isso, meus amores? E já aqui, olhe nessa outra tabela, onde tem cor dos cabelos, cor da pele, estatura alta, média ou baixa. Então, eu vou ter que colocar a característica física de cada um desses aqui. Aí, eu vou primeiro o André. André, eu já sei que é o número dois. Então, André é esse. Qual a cor dos cabelos de André? Hein? É loiro? É rúrgulho? Ou é preto? Isso. Preto. Então, eu irei colocar aqui. Qual a cor da pele de André? André, ele é branco ou moreno? Isso, André é moreno. Então, eu irei colocar. Deixa eu soltar aqui o livro, viu? Moreno, né? Não, André vai ser negra. A pele morena vai ser Júlia. Então, negra, né? E ele é o quê? André, ele é alto, baixo ou médio? Olha o que nós respondemos de André. Isso, ele é alto, né? Vou colocar aqui, olha o nome, alto. Estão vendo? Agora, eu vou para Camila. Quem é Camila? Camila é o número um. E ele me pergunta, Camila, qual a cor dos cabelos de Camila? Hum, quem sabe? Isso mesmo. A cor do cabelo de Camila é ruivos, né? Ela tem os cabelos ruivos. E a cor da pele de Camila, qual será? É morena, é negra ou é branca? Isso, a pele de Camila é branca. Depois, ele me pergunta, qual a estatura de Camila? Ele já me deu a resposta, não é isso? No livro, já está respondido. Mesmo assim, eu irei colocar aqui, que é média. Mas o livro já está respondido. Ele já me deu essa ajuda. Depois, aqui, ele vem atrás de Júlia. Vamos lá. Quem é Júlia? Júlia é o número quatro. A Júlia aqui, olha. E aí, ele pergunta, Júlia, qual a cor do cabelo de Júlia? É loiro? É ruivo? Ou é preto? Hum? Que cor? Ou é castanho? Hum? Isso mesmo. A cor do cabelo de Júlia é castanho. Só que também o livro já tinha respondido essa tabela. Eu só estou explicando a vocês para que vocês analisem que a cor do cabelo de Júlia é castanho. Depois, qual a cor da pele de Júlia? Júlia é o quê? Branca, negra ou morena? Hein? Isso, a cor de Júlia é morena. Aí, eu vou lá e coloco morena. E a estatura de Júlia? Média, alta ou baixinha? Hum? Olha, ela é quase do tamanho de André. Então, ela é o quê? Média. Se André é alto, ela vai ser média. Então, eu irei colocar aqui para Júlia, olha. Média. Depois, eu venho para Vinícius. Quem será Vinícius? Olha, Vinícius é o número três. Olha, Vinícius aqui. Qual é a cor do cabelo de Vinícius, hein? Olha, pastanho. Hum, já descobriram? Isso mesmo. A cor do cabelo de Vinícius é preto, né? Ele tem o cabelo preto, os meus cabelos. E qual a cor da pele de Vinícius? Ele é branco? Ele é moreno? Então, a pele dele é negra. Qual a cor? Isso. A pele de Vinícius é branca. Aí, coloca aqui, olha, no quadradinho. Branca. E qual a estrutura de Vinícius? Ele é médio, ele é baixo ou ele é alto? Hein? Olha, aqui é média, aqui é alto. Então, Vinícius vai ser o quê? Hein? Isso mesmo. Vinícius vai ser baixo. Por quê? Porque se minha amiga aqui, Júlia, ela é média, meu amigo aqui, André, ele é alto, o outro colega meu, será, né? Que se chama Vinícius, será baixo. Camila também é médio, só ficou sendo alto aqui na nossa estatura, o nosso coleguinha André. E aí, vocês gostaram? Vocês descobriram também qual a cor da sua pele? Vocês já pararam para analisar qual a cor do seu cabelo e a do cabelo do seu irmão ou do seu colega? Qual a cor também dos seus olhos, dos olhos de sua mãe ou do seu pai? E você? Como é que você é? Alto? Baixo? A estatura média? Hum? Porque eu, Roneide, eu fiz uma mudança, meu cabelo é castanho claro, mas eu pintei e hoje eu sou loira. Eu me considero parda, nem sou branca, nem sou morena, sou meio termo, que vocês depois podem pesquisar que cor é essa parda. Eu vou deixar essa interrogação para vocês, certo? E qual será a minha estatura? Agora, eu sou alta? Eu sou média? Ou eu sou baixa? Hum? Turma, vou falar para vocês. Eu sou baixinha, certo? Quando vocês verem que é Roneide na rua, aí em Tabayaninha ou em qualquer outro lugar, vocês irão ver como Roneide é baixa, a professora Roneide é baixa. Só ando no salto para poder ficar altinha, certo, meus amores? Então, eu sou assim, me acho ótima, baixinha, loirinha, mesmo que seja com meus cabelinhos pintados, eu me amo da maneira que eu sou. E vocês terão que se amar da maneira que vocês são também. Certo assim, meus amores? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. E Asia? E Asia? É agora que vocês... E aí... E aí...